Olá, amados! Estamos de volta, pra quê? Mais uma aula de literatura, mas agora literatura relacionada ao realismo no Brasil. Aula 60.1. Eu, professora Márcia Ramos e a minha parceira... Professora Alessandra com vocês também, para mais um encontro, né? Falando aí sobre o nosso realismo, porém mais focado agora no Brasil. Exatamente. Então, nós temos o realismo, a escola, e o naturalismo, que é a tendência, beleza? De olho na tela. Então, nós temos aqui diretamente realismo e naturalismo. Observe bem as imagens aqui, ó. Vamos lá. Relembrando aquela anterior, que lembra que tinha as pessoas quebrando pedras lá no realismo em Portugal, na aula anterior. Agora, vamos analisar. Aqui eu tenho uma pessoa tocando com o instrumento e uma esposa, né? Admirando. Vamos colocar aqui. Faça de conta que eu tenho um professor Alexandre. O professor Alexandre não gosta de tocar violão? Ele é um músico? Ele tá aí tocando. Nós, professores, quando ele tá tocando, a gente fica lá admirando, né? É verdade. Ele toca muito bem, tá certo? Temos aqui outras imagens aqui, representando essa questão da sociedade. Olha o vestimento. E aqui no campo, né? Os camponeses, no momento do trabalho, na hora da agradecendo, né? Pela posição, né? Dá pra parecer que ele tá fazendo uma oração, um agradecimento. Não é isso? O que mais? Temos mais aqui trabalhando, né? Fazendo uma colheita. E o outro, já falando da parte da burguesia, né? E a parte aqui de uma moça, né? E aqui uma pessoa pintando, tocando, como é que é. Beleza? Então, realismo e naturalismo no Brasil. Olha o texto. É a Bela. A imensa missão do escritor. É um sacerdócio, um ofício público e religioso, de guarda incorruptível das ideias. Dos sentimentos, dos costumes, das obras e das palavras. Para isso, toda altura, toda nobreza interior, são pouco ainda. Para isso, toda independência de espírito, toda despreocupação de vaidades, toda liberdade de julgos impostos, de mestres, de autoridades, nunca será demais. O mineiro quer os braços soltos para cavar, buscando ouro entre as areias grossas. O piloto quer seus olhos desvendados para ler, nos astros o caminho danal, por entre as ondas incertas. O sacerdote quer o coração limpo de paixões, de interesses, para aconselhar, guiar, julgar, imparcial e justo. O escritor quer o espírito livre de julgos, o pensamento livre de preconceitos e respeitos inúteis, o coração livre de vaidades, incorruptível e intemerato. Só assim serão grandes e fecundas as suas obras, só assim merecerá o lugar de censor entre os homens, porque o terá alcançado, não pelo favor das turbas inconstantes e injustas, ou pelo patronato degradante dos grandes e ilustres, mas elevando-se naturalmente sobre todos pela ciência, pelo paciente estudecido os outros, pela limpeza interior de uma alma que só vê e busca o bem, o belo, o verdadeiro. Então aqui nós temos a carta bom senso e bom gosto, que foi adaptado, no caso a carta de Antero de Quintal. Quem foi Antero de Quintal? Nós temos aqui, ele nasceu em 1842 e partiu em 1891. Foi um poeta, um filósofo português, foi um verdadeiro líder intelectual do realismo em Portugal, dedicou-se à reflexão dos grandes problemas filosóficos e sociais de seu tempo, contribuindo para a implantação das ideias renovadoras da geração de 1870. Responde a crítica em uma carta aberta a Cartilho, intitulada Bom Senso e Bom Gosto, na qual Cartilho é acusado de obscurantismo. Antero defende a liberdade de pensamento e a independência dos novos escritores. Ataca o academismo e a decadência da literatura romântica e prega a renovação. Nascia assim a questão com o Ibram, como foi conhecida essa polêmica, que passou a ser o marco divisor entre o romantismo e o realismo. A gente já falou aqui sobre essa questão, que Antônio de Cartilho é lá do romantismo, ele era muito conservador, tá certo? Aí chegou aquela juventude bacana, vamos inovar, vamos renovar, vamos mudar. Então, aqui Antônio de Quental. Literatura e naturalismo no Brasil, mais um objeto de conhecimento, mais um conteúdo para você armazenar no seu HD. Naturalismo. A sua origem é a França, com a publicação de Tese Hacking de Emily Zola, de 1867. Romance de tese experimental, baseado na comprovação científica. E aí também temos a presença sistemática de personagens, tipo, pessoas do povo, criaturas comuns, de carne e osso, né? Personagens submetidas à herança genética, meio social e o momento histórico. Geralmente a obra termina fechada, ou seja, o texto tem começo, meio e fim muito bem marcados, né? Ali bem determinado. Romance de características documentais. Então, aqui, né? São as principais características do naturalismo. Então, tome nota, vamos aqui mostrando para vocês, né? A obra, né? Germinal. O naturalismo surgiu na França em 1870, com a publicação da obra Germinal de Emily Zola. O livro fala das péssimas condições de vida dos trabalhadores das minas de carvão na França no século XIX. Aqui, pela ilustração da capa, já vai percebendo. Olha só, olha bem aqui o que acontece, né? Os trabalhadores das minas de carvão. Aqui tem a mulher com seu filho, tá certo? Ali, tudo misturado. Belezinha? Então, vamos que vamos. Olha o Emily Zola aí. Naturalismo em Portugal. Na prosa, essa de Queiroz, inicia o romance realista naturalista português. Publicando, em 1875, o crime do padre Amaro. Posteriormente, em 1878, aparece o primo Basílio. Essa é um dos escritores realistas mais importantes e sua obra é A Cidade e As Serres, de 1901. Essa de Queiroz. Olha aqui o rapaz, essa de Queiroz. O bigodudo. Vamos que vamos. Mais aqui, né? O crime do padre Amaro. É o primeiro romance realista em Portugal e denunciou o pessoal amplamente a hipocrisia social. Sobretudo a burguesia, os costumes provincianos e a corrupção do clero português. Embora ele seja mais citado como escritor realista, a obra de essa abrange diversas características do naturalismo. Então, aqui nós temos aquela questão da denúncia em relação à hipocrisia social. E atacavam diretamente a burguesia. E aí geraram vários problemas, porque não era aceito. Quem queria ser incomodado? Mas aqui eles não deixavam por menos e aí vinham todas as questões relacionadas. Então, essa questão de denúncia também, né? Ao clero, à monarquia, né? Aí a sociedade em geral, né? Da elite. E crê, vossa excelência, que essas ideias de república, de materialismo, se possam espalhar entre nós? O conde riu e dizia, caminhando entre os dois padres, até quase junto das grades que cercam a estátua de Luís de Camões. Não lhes dê isso, cuidado. Meus senhores, não lhes dê isso, cuidado. É possível que haja aí um dos dois esturrados, que se queixem e digam tolices sobre a decadência de Portugal. E que estamos no marasmo e que vamos caindo no embrutecimento e que isto assim não pode durar dez anos, etc, etc. Barboseiras. Na verdade, meus senhores, é que os estrangeiros invejam-nos. E o que vou dizer não é para lisonjear vossas senhorias, mas enquanto neste país houver sacerdotes respeitáveis como vossas senhorias, Portugal há de manter com dignidade o seu lugar na Europa. Porque a fé, meus senhores, é a base da ordem. Sem dúvida, senhor conde, sem dúvida, disseram com força os dois sacerdotes. Se não, vejam vossa senhoria isto. Que paz, que animação, que prosperidade. E o homem de estado e os dois homens de religião, todos três em linha, junto às grades do monumento, gozavam de cabeça alta esta certeza gloriosa da grandeza do seu país. Ali, ao pé daquele pedestal, sob o frio olhado bronze do velho poeta, ereto e nobre, com os seus largos ombro de cavaleiro forte, epopeia sobre o coração, a espada firme, cercado dos cronistas e dos poetas heróicos da antiga pátria. Pátria para sempre passada, memória quase perdida. Então, aqui um trechinho da obra de Esther de Queiroz. Daqui, já dá para perceber alguns trechos que marcam a característica da questão do realismo, da marca do realismo. O que nós temos no realismo? Essa questão de demonstrar como que ele se comportava perante a sociedade, o que estava acontecendo. Aqui você vê aquela preocupação da questão da decadência de Portugal, porque Portugal já teve um auge, mas teve um período que foi caindo. Nada melhor para explicar essa situação, desse período da decadência de Portugal, nas aulas de história. Quem são os professores habilitados para a aula de história? Professor Beto, professor Lourismar. E aí é visto com bastante clareza, né, Márcia? A questão das denúncias, principalmente aí da parte dos sacerdotes, né? Porque era quase, era praticamente impossível isso acontecer. E aqui, essas denúncias, elas vão... Mostrando, né? ...passo a passo como as coisas de fato aconteciam. Às vezes, assim, o amor, padre, olha, alcança, a paixão. Todo mundo, né, está sujeito a se apaixonar. E aqui, ah, mas lá não pode, ele é sacerdote, né? E tem tudo isso. Uma questão aí guardada. Aloysio Azevedo e o naturalismo do Brasil. Então, quem foi, né? Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo. Nasceu em... Ali que não... Em abril de 1857, em São Luís do Maranhão, filho do vice-consul português naquela capital. Os primeiros estudos, pessoal, foram feitos, né? Então, pequena São Luís. E aí vem, em 1881, publicou sua primeira obra naturalista, denominada O Mulato. Então, qual era o conteúdo desta obra, né? Esse conteúdo, ele foi voltado mais para a crítica em relação ao preconceito racial e ao conservadorismo, tá? Então, não esqueçam, Aloysio Azevedo vem aí com toda essa questão da denúncia em relação ao preconceito racial e também do conservadorismo. A corte recebeu seu livro como empenho digno do realismo e naturalismo, mas Azevedo, ele teve de fugir do Maranhão e tal irritação que ocasionou a seus comprovincianos. Então, ele passou a incomodar muito, né? Você vem aí numa situação onde não há falas, onde não há aquela questão de apontar, mostrar. E Aloysio Azevedo fez o contrário. Ele foi lá e disse, opa, aqui nós precisamos mexer e refletir, tá? Então, em 1881, fica então registrada aí a publicação da primeira obra naturalista, denominada O Mulato, certo? Aí, a questão do... Aqui tem um trechinho, né? Que mostra essa questão da descrição do apreço, né? Do naturalismo pelo grotesco. Todo ele, coitadinho, era só uma massa vermelha. As canelas, quebradas no joelho, dobravam mole para debaixo das coxas. A cabeça, desarticulada, abria no casco, despejava o pirão dos miolos. Numa das mãos, faltavam-lhe todos os dedos e no quadril esquerdo, via-se-lhe sair uma ponta de osso ralado pela pedra. Então, aqui a descrição que comprova o apreço naturalista pelo grotesco. Aqui um trechinho, né? Da Aloysio Azevedo. O que mais que nós temos aqui, né? De 1882 a 1885, viveu única e exclusivamente da literatura. Aliás, como define Alfredo Bose, né? Que trata de um caso raro e precoce de profissionalização literária. Mas vivia mal, apesar de uma ampla produção. Com a ajuda dos amigos, sob indicação de ser filho do vice-consul, prestou o concurso para o cargo de diplomático. Ele foi para a Itália, para a Espanha, para o Japão e Buenos Aires, onde faleceu em 1913. Então, quais são, né? A sua principal obra. No caso aqui, nós temos o Mulanto, né? De 1881. Obra que inaugura o movimento naturalista do Brasil, denunciando o preconceito racial e criticando o clero, né? Como eu falei para vocês anteriormente, ele veio então com essa responsabilidade muito marcada, tá? Da denúncia, né? Do preconceito racial. Casa de Pensão, 1884. Esta obra, ela descreve a vida de jovens estudantes, habitantes de uma pensão no Rio de Janeiro, tá? Então, Casa de Pensão. O Cortiço, uma obra bastante conhecida, tá? É o marco do movimento naturalista. Essa obra é um retrato da sociedade brasileira do século XIX. Narra as histórias dos habitantes de um cortiço no Rio de Janeiro. Como nunca a gente trouxe, né? Um trechinho para vocês do cortiço. Belezinha? Então, vamos lá. Quais as principais características da prosa naturalista? Olha só, a zoolmofização. O que é isso, né? Consiste em reduzir os humanos à condição de reales animais irracionais. No caso, irracionais. Faltou o Szinho aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó. Tá bom? Irracionais. Aí nós temos, aqui a gente traz essa característica e vai mostrando um trechinho. E confirma a questão ali da zoolmofização, tá? Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua ao lado da carroça, estrompado como uma besta. Então, aí você já está percebendo, né? Ó, o que é besta, né? Então, aqui você já vai vendo assim como uma ação de um animal. Por isso que fala zoolmofização, tá bom? Reduzir os humanos à condição de animais. Animais. Agora, antropomorfização. O que é isso, né? Que permite ao narrador dar refinamento humano a seres inanimados, né? Portanto, é parcialmente identificado como a prosopopeia. Personificação, você vai lembrar aqui da figura de linguagem. Belezinha? Então, aqui para vocês. Então, esse trechinho aqui, você vê a personificação. Dando as características, asções humanas ao cortiço. O cortiço é o local, né? Onde habitavam as pessoas. Como se fosse uma vila. Uma vila. Todo mundo estendia ali aquelas roupas, era calcinha, cueca, tudo, pessoal. Por isso que fala, né? O que é que acontecia no cortiço? Eram vários moradores. Não havia questão da higiene, era tudo de qualquer jeito. As roupas eram amutuadas. Então, era um verdadeiro cortiço, né? Então, aqui, né? A prosopopeia. Ó, eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava. Ou era o cortiço mesmo que acordava, ou eram as pessoas. As pessoas que lá moravam, né? Exatamente, ó. Abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas. Porque nesse momento, as pessoas chegavam cedo, acordavam cedo, pra ir trabalhar. Lá, vamos lá, aquela área de serviço. Compartilhada. Não tem aquele trechinho lá, que o rabo abriu, os olhos, ia lá, lavar o rosto. Aí, os pelos, né? E as crianças, nem esperavam o banheiro, né? Exatamente, né? Então, aqui, ó, assentaram-se o cortiço, dormia já. Quer dizer, quando ele fala aí, não era o cortiço, mas sim, no geral, as pessoas que lá moravam, já estavam no momento do seu descanso. Quem que tava lá? Qual era o barulho que se ouvia, né? Só a questão dos cachorros, né? Dos cachorros lá fora, latindo, alguma coisa assim. Tá bom? Então, presença da, de personificação, da figura de linguagem, personificação. Beleza? E vamos que vamos, mais uma característica do naturalismo. Supervalorização do sexo, né? Abordagem das patologias sociais, das taras, dos adultérios, da prostituição e da homossexualidade. Então, vamos perceber aqui nesse trechinho, ó. Uma bela noite, porém, o Miranda, que era homem de sangue esperto e ouçava, então, pelos seus 35 anos, sentiu-se insuportável o estado de lubricidade. Era tarde e já não havia em casa alguma criada que lhe pudesse valer. Então, daí, né, você já vê que não tem aquele cuidado de procurar, mostra a mesma realidade. Tá certo? Então, aqui, tá mostrando essa questão da abordagem, dos desejos, né? Supervalorização do sexo. É a questão do instinto, né? Animal! E, ó, e acranhou tão vivamente dessa vez, que o estudante, fugindo-lhe das mãos, afastou-se com o gesto de repugnância e desprezo, enquanto o velho dizia em voz comprimida. Olha, espera, vem cá, vou ser desconfiado. Então, olha só, trechinho do O Corti, isso aí, de Aloysio Azevedo. Eu tenho uma mania de, só porque tem alvo de Azevedo, eu coloco o D. Aloysio Azevedo. Mas aqui é Aloysio Azevedo. Não tem o Dzinho aí no meio, não. Beleza? Então, o que é que nós temos aqui, né? Agora, chegando pra vocês, outro autor de naturalistas. Temos aqui, ó, este rapaz aqui, Adolfo Ferreira Caminha, de 1867 a 1897. Então, quem foi Adolfo Ferreira Caminha, né? Nascido na cidade de Aracati, Ceará, em 29 de maio de 1867, Adolfo Caminha morreu de tuberculose, doença incurável naquela época, nós já falamos sobre isso, né? A questão da tuberculose, com apenas 29 anos, muito jovem. A sua produção literária é marcada por temas de violência, perversão, homossexualidade, crimes e tragédias, pessoal, tá? Então, essas são as características encontradas nas obras aí de Adolfo Caminha. Quais são os temas que são abordados, né? A violência, a perversão, a homossexualidade, crimes e tragédias. Então, olha aí, bem carregado, né? E aí nós temos as obras, romances, a normalista, 1893, O Bom Crioulo, em 1895, Tentação, 1896, Encontos, Judite, Lágrimas de um Crente, Na Poesia, Voos Incertos, Críticas, Cartas Literárias. Ó, então, mais outra agora, chegando aqui pra gente, né? Raul Pompeia, 1863 a 1895. Foi um escritor brasileiro, a publicação do romance O Ateneu, marcou seu nome entre os maiores romancistas brasileiros, ao lado de Machado de Assis e Aloysio Azevedo. Quais são as obras? Temos O Ateneu, de 1888. Novela tem Uma Tragédia no Amazonas, de 1880. Temos aqui também poesia, né? Canções sem metro. Sem metro. Poemas em prosa publicados postalmente, né? Então, esse poema em prosa foi publicado depois que ele morreu. Beleza? Em 1900. O Ateneu é o espelho que reflete a sociedade e, portanto, seus componentes mais sórdidos. Aí nós temos aqui a questão ambições gritantes, aparências frágeis e sexualidade sem freio. Então, aqui, na questão do realismo e naturalismo, não tem essa questão de amenizar nada. É escancarado. Tá bom? Quem já está acostumado só com obra lá do romantismo, quando passa a ler os livros, né? Às vezes, assim, ah, quando eu estudava no período lá do meu ensino médio, lá no meu fundamental, aí eu não conseguia entender nada, né? Fica difícil, né? Porque não é do meio, né? Não é normal, né? Não é normal, porque a gente não tem maturidade suficiente pra entender. E aí, vem um trecho aí pra vocês, olha só. Peço licença para defender os meninos bonitos. Objetou alguém entrando, surpreendendo-nos com esta frase, putosamente ecoada, escoada por um sorriso. Chegou a senhora do diretor, dona Ema, bela mulher em plena prosperidade dos 30 anos de Balzac. Formas alongadas por graciosa magreza, erigindo, porém, o tronco sobre quadris amplos, fortes como a maternidade, olhos negros, pupilas retintas de uma cor só, que pareciam encher o talho folgado das pálpebras de um moreno rosa, que algumas formosuras possuem, e que seriam também a cor do jambo, se jambo fosse rigorosamente o fruto proibido. Então, aqui essa questão do desejo, aí é da questão da sexualidade aflorada. Durante a leitura, vocês conseguiram perceber, ele vai descrevendo minuciosamente a questão da mulher, formas alongadas por graciosa magreza, aí fala o tronco sobre quadris amplos, e aí vai despertando, e lá no final, ele deixa assim aquela pitada, né, Márcia? Aquela pitada da questão do desejo mesmo. Olha, também a cor do jambo, se jambo fosse rigorosamente o fruto proibido. Exatamente, já que nós estamos falando da questão da literatura brasileira, né, jambo é uma fruta, né, olha quando ele tá, aí faz aquela relação da maçã. Exatamente, aí tem a intertextualidade, né, tem aquela, se você sabe o que quer dizer o fruto proibido, então esse texto, você vai saber encaixá-lo aqui nesta fala. Exatamente, então, amadinhos, não fiquem assustados, é assim mesmo, tá? Agora, por exemplo, daqui a 10 anos, a 5 anos, você pode ler o Ateneu, aí você vai amar a história, tá certo? Então vamos que vamos, vamos fazer o quadro comparativo, né, da questão do realismo, sempre antes de fazer esse quadro comparativo, vamos entender, né, o que que acontecia aqui no Brasil nesse período do realismo, né, qual o contexto histórico, aí depois a gente faz esse quadro comparativo. aqui, ó, na questão do realismo no Brasil, né, muitas transformações estavam ocorrendo também, né, uma mescla de influência europeia e fatores locais. durante o século XIX, viveu-se uma espécie de transição entre o quê? Qual seria essa transição, né, deixando de ser colônia, né, não houve a questão da revolução industrial, as pessoas que moravam lá na zona rural, no campo, começou aí o quê? Para a cidade, né, em busca de quê? De melhora, não é mesmo? Vai trabalhar nas fábricas, tá certo? E o que mais? Então vamos lá. Uma questão, viveu-se uma época de transição entre o rural e o urbano, ó, o antigo e a realidade. Vamos lá. O Brasil deixou para trás o colonialismo, né, durante o qual as pessoas viviam dispersas por um território continental com a vinda da família real. Aí, aí você vem lá para a segunda metade do século, né, que aí foi o quê? A questão de muita intensidade o quê? Política, não é mesmo? Porque em 1888, né, Princesa Isabel assinava a Lei Áurea, o que tirava o país oficialmente do sistema escravocrata, deixou de ser escravo, né? Aí que havia sido uma base de força de trabalho por séculos. Beleza? O que mais que a gente tem para falar disso, né? E lembrando também da frase, né, nacional positivista, né, ordem e progresso que você vai ver lá na nossa bandeira. Beleza? Então, vamos aqui, né? Vamos ler. Aqui, realismo, né? Reproduz a realidade exterior, bem como a interior, através de análise psicológica, o naturalismo. Já o naturalismo, ele vai centrar-se nos aspectos exteriores, né? Nos atos, nos gestos e ambientes. Então, vamos aqui, então. No realismo, volta-se para a psicologia e para o indivíduo. Já no naturalismo, como nós comentamos aqui para vocês, prefere a biologia, a patologia, centra-se mais no social. O realismo retrata e critica as classes dominantes. Quais são as classes dominantes, né? A questão da autoborguesia urbana. Então, essa questão do... Aí, quem estava lá? A questão da monarquia, o clero. Então, a alta sociedade burguesa. Beleza? Já o naturalismo, ele vai espelhar-se em quem? Nas camadas inferiores, no proletariado, nos marginais. Então, olha a diferença, né? Exatamente. Um focando a burguesia, já o outro... Outro, a questão dos excluídos, vamos dizer assim, né? Ele utiliza até um termo, os marginais, né? É mais aquela questão dos marginalizados mesmo. Espelhas, camadas inferiores, o proletário e os marginais. O menos favorecido, né? Fica melhor assim, para mim, a situação... É, os menos favorecidos. Menos favorecidos. Aí, no realismo, é indireto na interpretação, o leitor tira as suas conclusões. No naturalismo, ele é direto também na interpretação. Ele expõe conclusões, cabendo ao leitor aceitá-las ou discuti-las, né? Então, você lembra lá da obra Dom Casmurro, que lá tem a Capitú. Não tinha o Bentinho? Tá. O Bentinho era de uma família rica, né? E Capitú era sua vizinha, mas não tinha... não estava no mesmo patamar, né? Da questão. O Bentinho foi embora para o seminário, porque devido ao quê? A promessa da mãe, né? Que se ela tivesse um filho, ele ia ser escolhido para ser o quê? Padre. Aí, depois, o que é que acontece? Lá no seminário, o Bentinho conhece quem? O seu coleguinha, né? Que ele fica desconfiado de Capitú. E tem tanto que ele começa, né? Ele era um... O Bentinho, quando ele ficou mais velho, ele ficou aquele rabugento, chatinho, né? Todo mundo já distanciado. Na criança, era uma criança muito feliz. Já no futuro, ele ficou uma pessoa triste, amarga. Aí eu tenho aí, no realismo, né? Grande preocupação com o estilo. Já no naturalismo, o estilo, ele é relegado a segundo plano. No primeiro plano, nós temos aí a questão da denúncia. É isso aí. Então, focando, quais são as principais características do realismo no Brasil? Ó, busca pela objetividade e pelos fatos. Tem a questão da impessoalidade, Apagamento das ideias do autor. Descrições de tipos sociais e situações típicas. Fim das idealizações, retrato de adultério, né? Olha só, miséria, fracasso social. Prevalência das formas do romance e do conto crítica social. E o naturalismo, quais são as principais características? Que nós temos aqui, a questão do alcoolismo, né? Representando a degradação social. Jogo encarado como consequência de certas situações de injustiça. Adultério, que acusa o modo de vida gerado por uma errada educação romântica. Opressão social, que denuncia as causas econômicas, políticas sociais. E a questão da doença, a loucura, enquanto manifestação de taras hereditárias, né? Nessa questão do desejo, né? Então, Amadinhos, tá? Este quadro aqui, com certeza, vai facilitar o entendimento, né? Para você saber essa diferença do realismo e naturalismo. Beleza? Ficamos por aqui. Daqui a pouco, a gente volta para o nosso momento de revisão. Até lá! Ficou. 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 O que é isso?